Olá, NegoTubers! Aqui é o NegoTenshi e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre um parque temático da Nintendo. Essa semana a Nintendo quis nos matar do coração. Por que ela quis nos matar do coração? Porque ela divulgou pra gente a primeira prévia de como ficará o parque temático, o que nos deixou surtando e babando coloridinhos com a imagem. Então se você não tava sabendo, a Nintendo planeja abrir um parque temático chamado Super Nintendo World da Universal do Japão. Revelando as construções estilo Super Mario, dando uma primeira olhada, é possível visualizarmos algumas atrações possíveis de Mario Bros. Como o Castelo do Bowser e o Castelo da Princesa Peach. Além de personagens espalhados pelas diversas áreas do parque. Miyamoto já tinha falado em vídeo um tempo atrás que ele tava com a ideia de fazer os parques. Em 2015 tinha saído a notícia de que a Nintendo ia licenciar alguns de seus personagens para uma área em forma de espaço temático na Universal. Lembrando que eu tô falando da Universal do Japão. E é possível que seja seguido da mesma temática de Harry Potter, que você se sente realmente no universo de Harry Potter. Parece que esse parque maravilhoso tá preso pra 2020. O objetivo seria construir tudo para a inauguração durante os Jogos Olímpicos, que vão acontecer justamente em Tóquio. O Super Nintendo World contará com ambientes expansivos, áreas de interatividade, lojas e restaurantes tematizados com personagens dos jogos mais famosos. Então se você é nintendista, provavelmente você já tá se arrancando os cabelos pra saber o que mais vai ter nesse parque maravilhoso. E a Nintendo promete que os brinquedos vão ser extensivos, interativos e imersivos. Ou seja, vão fazer de tudo para que os visitantes se sintam realmente dentro dos jogos. Eu estou torcendo pra que tenha algo de Zelda nesse parque, porque sério, eu vou surtar quando eu ver. Vai que eu ganho na Mega Sena até lá, não sei, né? Vai que acontece, vai que cola. E o custo do desenvolvimento desse projeto parece que tá girando em torno de 50 bilhões de ienes. Ou seja, muito dinheiro. E pensando pelo lado positivo, esse parque vai abrir novas oportunidades pra muita gente no Japão. Além de melhorar mais ainda a economia do país. Esse vídeo vai ser um pouquinho curtinho dos outros vídeos, mas eu precisava falar pra vocês sobre isso. E o que vocês querem que tenha no parque, o que vocês esperam que tenha nesse parque. Deixa aqui nos comentários pra eu saber e o que vocês estão mais ansiosos pra ver. Então é isso, um super beijo da Neko pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.